E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora chegou a nossa série de Cities Skylines E bem galera, no último episódio a gente tem uma imensa expansão aqui né, nossa cidade cresceu muito mesmo Compramos aqui o terreno do lado aqui para expandir a indústria também né, coisa que funcionou, a indústria está expandindo bem E a gente está com dinheiro bom em caixa né, a gente está com uma graninha muito bacana em caixa E eu acho que eu vou começar a utilizar essa grana, certo? A grana não pode ficar parada meu queridão, tem que fazer esse dinheiro girar Primeiramente eu vou expandir um pouquinho mais o meu distrito industrial porque a demanda industrial está aumentando né Então a gente já aproveita aqui, já faz aquela expansão marota né, daquele nipes Aê, beleza, já tem água aqui já, já tem água, tranquilo, então está feita E também já está começando aqui a aumentar um pouco a nossa demanda residencial Cara, está incrível mano, o negócio aqui está tipo, as demandas estão subindo muito rápido, tá ligado? É, chega a ser meio escroto de tão rápido que estão subindo os negócios aqui Mas enfim, é bom, é bom, é bom, é muito bom E vamos continuar nesse ritmo Se continuar nesse ritmo já está ótimo né Eu estou vendo aqui que eles fizeram até a planagem né Esse canto aqui ele é meio, o mapa ele é meio declinado assim um pouco né Isso é meio estranho Ah, é porque aqui tem um morro Porque eu estava pensando que era uma depressão aqui, estava abaixo do nível do mar E o pior que, os mapas do City Skylines tem vários pontos que eles tem depressão Isso é um grande problema, porque quando tem inundação Caso tiver, para quem acompanha as minhas outras séries sabem do que eu estou falando Por enquanto eu vou construir essas ruas comuns Não vou construir essas com grama por enquanto não, ok galera? É, caso aconteça inundações Esses lugares com depressão vão acabar formando lagos, tá ligado? E para você, e a água não some, vai ficar lá para sempre Vai ser um lago ali, forever Tá ligado? Então é meio tenso De ter essas depressão no mapa Porque acaba acontecendo essas coisas E você acaba perdendo um pedaço do mapa Talvez até um pedaço da sua cidade né Porque já que não volta mais Se tiver casa, se tiver construção lá já era mano Fodeu Vai ficar ligado eternamente Mas beleza, eu vou lotear agora Aqui agora eu já pelei né Vocês estão vendo aqui que eu estou construindo um loteamento gigantesco né É, porque eu... Sabe quando você cansa? Não, vou ficar expandindo devagarinho Não Eu vou aproveitar que eu estou com grana Vou construir a porra toda aqui de uma vez Apesar de que eu devia gastar essa grana em investimento mais a longo prazo Tipo educação e tal Pra que né Pra que Eu não construí casinha mesmo Bom demais Bom demais Por enquanto eu ainda vou continuar no mesmo planejamento que eu estou fazendo Ah é, aqui eu já construí casa perto da avenida né Já podem ver ali Mas eu vou tentar evitar de construir casa perto da avenida Eu ainda vou continuar no mesmo esquema que eu estou fazendo De deixar as avenidas para comércio Se eu sentir que realmente não A demanda de comércio não vai crescer Aí eu construo Aí eu construo casa na avenida mesmo Sem problema Ó Aqui por exemplo Nessa região aqui Eu acho interessante eu colocar pelo menos uns Uns comércios aqui já Eu vou colocar uns terrenos de comércio aqui Porque É bom você distribuir o comércio pela cidade né Pra evitar trânsito Pra o cara sair lá da casa dele E ir até o outro lugar Pra comprar um bagulhinho O cara vai comprar pão e tem que viajar metade da cidade né Tem que atravessar ali a cidade inteira Aí é tenso meus queridos Bem o tráfego eu já estou percebendo que aqui na rodovia A gente está começando a ficar um pouco tenso Esse tráfego aqui é bem fácil de ser solucionado na realidade O que eu posso fazer pra solucionar ele Primeiramente Eu poderia é Colocar em mão única aqui as avenidas certo Aí no caso eles utilizariam essas ruas auxiliares aqui Pra entrar nas avenidas O que é sobrecarregar um pouquinho elas talvez Não sei Mas enfim É uma opção Segunda opção Que eu acho que é a mais fácil Na verdade né Seria A gente construir uma nova conexão Porque boa parte desse tráfego aqui Está sendo causado por caminhões Está vendo Então caminhões Eles estão querendo ir pra onde? Pra nosso distrito industrial né Então A gente construindo uma nova entrada aqui Faria com que esses caminhões Entrassem aqui E não interferissem nesse trânsito né Mas como eu não tenho condição por enquanto Eu acho que a gente não tem condição mesmo não né Na verdade Eu posso até comprar né É tipo assim Na verdade eu tenho condição Tá ligado Tá eu vou comprar aqui essa região Ok eu vou comprar ali a região E vamos tentar fazer esse esquema então Que eu estou falando com vocês Mas bem Como é que é que eu vou fazer? A gente pega aqui E conecta aqui De forma que Meus queridos A mão está errada né Vocês estão ligados Eu quero É pra outra Como é que eu coloco mesmo Pra ser o contrário Pra mudar a mão Da estrada Eu nem me lembro Eu nem me lembro Cara Mas eu acho que é o mod Que faz isso não é Acho que não é Não é isso aqui que faz Ah eu vou ter que Eu não lembro mesmo Cara Agora eu fiquei Porrinha Enfim Vamos fazer do jeito certo Então né Manetamos aqui E aqui a gente conecta aqui Pronto Então agora Ficou até meio que simétrico Aí ó Agora os caminhões Vão começar tudo a entrar aqui O problema É esse aí que vocês estão vendo né O tráfico de caminhões Também está muito intenso Agora que vai liberar Agora que vai liberar muito Só vai ter que esperar Esses caminhões aí Essas coisas saírem aí Já O tráfico aqui eu acho Que vai começar a melhorar Mas Uma coisa também Que está faltando muito aqui É Avenidas maiores Já estou sentindo isso já Bem Eu já vou colocar Umas avenidas maiores então Por enquanto As avenidas não vai ter Não vai ter Os As arvorezinhas E tudo mais Vai ser uma avenida Bem normal mesmo Uma avenida grande Oh carai Eu odeio Quando isso acontece Vou mostrar um negócio aqui Eu Coloco na rua errado Ahn Tá Eu acho que Tá bom né Eu não preciso de Colocar demais também Agora Pra Pra Zona industrial Eu vou colocar uma avenida De seis faixas mesmo Pra zona industrial Ah Pelo menos eu acertei Que agora eu coloquei errado ali Mas Agora eu errei Oh meu Cocô Oh meu cocô Exatamente Ahn Outra coisa também Que eu não estou utilizando É aquele mod A gente tirar semáforo né Não estou utilizando ele Então isso complica um pouco mais também o trânsito Porque a gente vai ter que lidar Sem Artimanhas né Digamos assim Com o tráfego Apesar de que eu acho Aqui cara Que tem como a gente melhorar Esse tráfego aqui De forma mais simples Tô pensando aqui É porque o tráfego Tá tenso Onde mais tem conexão Pra rodovia É só esse lado É só essa rodovia Mas depois eu vou construir Uma rodovia aqui Vindo por trás Aqui tá ligado Fazer tipo um anel rodoviário É com certeza Mas isso não por enquanto né Isso é extremamente caro Bem eu poderia colocar algo Tipo uma rodovia mesmo assim Tá ligado Eu acho que ajuda um pouquinho Mas é O problema é que Os próprios caminhões né Eles não Eles Eles ficam na faixa central Ó a cidade grande Maravilha Agora a gente tá com bastante grana Eu poderia ter pago Meu empréstimo já né Isso já não foi pago né Já até foi pago já Eu tinha pego empréstimo Eu tinha pego empréstimo Não tinha? Tinha sim É tipo Melhorou um Melhorou um bocado bom O trânsito aqui né Ficou bem melhor do que antes né Porque antes tava até Agarrado ali na frente Ok Aqui ainda é Aqui ainda continua um problema Eu pensei que só tirar os caminhões E resolver o problema aqui Não resolveu não E além de Tirar os caminhões Eu alarguei as avenidas Mas mesmo assim né Bem uma coisa que eu posso Tentar fazer aqui Pra melhorar Que eu acho que deve estar sendo Um dos grandes fatores aqui Pra situação tá ruim É as ruas aqui né Eu vou colocar aqui Esses bloqueadores também de som Nessa rodovia Pra gente não ter Problema de desvalorização Por causa do barulho Opa Já foi lançado aqui Já liberou As casas de alta densidade Maravilha É agora eu acho que com essa Com essa rodovia aqui As coisas vão ficar um pouco melhores né Porque antes Era uma rodovia de três faixas Embincando numa rua De duas faixas só né É agora né Pelo jeito aqui Melhorou muito Muito, muito mesmo Maravilha É então eu acho que o tráfego Aí ó Foi solucionado né Aqui já não tá tendo muito trânsito Se bem que isso aqui é provisório Eu vou ter que arrumar isso aqui depois Tipo colocar uma interseção Dessa assim Tá ligado Só que eu tenho que comprar Essa outra região aqui Pra não fazer isso Mas enfim Vamos lá Primeiramente eu vou dar uma olhada aqui Em Nos estudos né Na educação Eu vou tentar construir Na verdade não vou tentar não Eu vou construir aqui Uma Universidade Construir uma universidade aqui ó Construir uma universidade aqui Tá precisando de escola primária Não Escola primária não Tá precisando Milagre Milagres Ah Eu tô precisando de Arrumar aqui um encanamento Verdade Eu esqueci dessa coisa Ô carai Eu acho que eu coloquei um cano errado aqui hein Tenho a pequena impressão Que eu coloquei um cano torto É Tá torto mesmo aqui ó Haha Sabia Agora é só a gente esticar aqui os encanamentos Já que a gente fez ele tudo simétrico né Essa que é a vantagem de encanamento Planejado Você só pega e estica Acabou Sem problema Pronto A energia a gente ainda tem bastante Eu tenho que arrumar ainda As bodegas aqui das Das ruas né Beleza Agora sim A gente pode vir aqui Já vou começar a colocar algumas Zonas de alta densidade De residência De alta densidade De residência É tá certo Eu pensei que eu tinha falado errado Aê Eu quero testar ciclovias Mas por enquanto não tem Não tem por que eu tentar Testar ciclovias Porque Ela tipo Vou estar em trânsito assim Tá ligado Pra eu estar Querendo recorrer ainda A ciclovia Eu vou precisar de construir um novo Depósito de lixo aqui Ok Eu vou ter que destruir aqui Um pouquinho Bum Eu vou precisar de Botar o esquema aqui Beleza Pronto Agora a gente construiu o caminhão Que vai coletar todo o lixinho Da cidade Calma pessoas Calma Por que que tá falando Que tá faltando água aqui Ué Não tá conectado aqui não Lógico que tá Pô O que é essa conexão aqui Ó O jogo tá louco Mano Tá falando que tá conectado Só que não tá Ô jogo Não faz isso comigo Só essa besteira aí Já me fez entrar numa crise Eita Tá começando a ter corpo Sabe o que significa Meus queridos Amiguinhos Que a gente precisa De cemitério Coisa boa Beleza Vamos construir o cemitério aqui Cobre direitinho Depois eu tenho que construir O hospital Na verdade eu tenho que construir Tanta coisa Que eu tô até perdido Porque a nossa cidade Expandiu muito rápido Eu também Eu também Coperei pra isso Construí um monte de coisa Que bradava isso Aí você tá querendo Food aí tudo Tá Minha zona industrial Ainda continua Precisando de crescer O problema De eu expandir a zona industrial É que vai gerar mais tráfego Ainda na rodovia A zona industrial Mano É o principal causador De caos De trânsito Se você não quer ter trânsito Não tem indústria Simples assim É a dica mais Mais simples Que eu poderia te dar Nossa Olha essa terraplanagem Puta que pariu Mano Eu acho que nem na favela Tá uma terraplanagem Tão louca Que nem essa Isso é louco Isso é louco Cachorra Tá Na verdade Eu acho que seria interessante Eu colocar aqui Uma avenida Com toda certeza Vou botar uma avenida aqui Senão a coisa vai ficar Meio bad Beleza Vamos colocar aqui Aqui Agora a gente vem Vou pegar essa rua aqui Vou pegar essa pra cá Ah, deu certinho Maravilha É Falta dinheiro Money, 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 money Bitch Beleza Nossa Vai estar tudo terraplanado Aqui Tá precisando muito de fossa Tá ligado Tá precisando muito de fossa Tá muito estranho Enfim Tomara que funcione Vai funcionar Vamos ser Otimistas Vai funcionar Vou construir aqui Meu queridão Aqui Encanamento Ok E agora a gente vem aqui Indústria E bum Essa porra toda aqui Pronto Bosta aqui Bota esse tudo aqui também Beleza Agora eu acho Agora eu acho que É Aí ó Maravilha Tá sendo construído aqui Agora isso aí vai dar Vai dar conta do recado Mas a gente ainda tá precisando De mais coleta de lixo Cara A gente vai precisar de construir um incinerador Urgente Certeza A gente vai precisar muito de construir um incinerador O problema é que o custo de manutenção é gigantesco E pra construir também é caro Isso aí é foda Minha princesinha ficou presa em uma árvore por três horas Até os bombeiros chegando pra salvar Nossa Que coisa Que tragédia Meu Deus É eu tô precisando também de escola secundária Né mano Não tem O cara tem tanto investimento pra fazer Mano Que caralho Eu não sei se eu faço isso aqui Ou se eu faço incinerador Acho que eu vou fazer o incinerador Vai passar um trem perto de casa Será que o cara vai buzinar? Com certeza Porque tá de dia Os caras sempre buzinam de dia Só que não Ah Eu sabia cara Eu sabia Falando em trem Tá faltando trem aqui na nossa cidade É mesmo Falando em trem Cadê a linha de ferro Não tem uma linha ferro aqui não Nessa cidade aqui Aqui nessa região Agora que eu tô dando uma olhada O mouse Onde você tá com o mouse de noite É como se tivesse um holofote Ele meio que ilumina Olha que coisa doida É meio que um holofote O seu cursor Ah muito louco Esse aqui parece o Prison Architect Eu acho que o Prison Architect é de jeito né Não me lembro bem Tem um jogo que o seu mouse é tipo holofote Ahn Nossa É se bem que a quantidade de pessoas estudando aqui Tava aumentando bem Tá O meu orçamento ainda continua de boa Cara ainda continua Nossa Eita A criminalidade aqui tá tensa É Os caras estão pedindo Estão pedindo arrego aqui já Vai vai Acho que eu vou ter que construir o bagulho aqui né Ahn A delegacia Criminosos detidos Capacidade das células É Tão em 11 dentidos 20 a capacidade né Bem Seria interessante eu construir uma delegacia né mano Uma delegacia maior Ela custa 60 mil É É 60 mil Não vou ter condição Não vou ter condição nunca disso Nunca que eu vou ter condição de ter isso Por enquanto É Ok Eu vou construir uma delegacia ali Pronto Aumentou minha capacidade de células também Maravilha Acho que agora Resolve o problema aqui dos Dos crimes Oh Já liberou o trânsito Táxi 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 cara Isso é uma coisa nova Da expansão Central de táxi Central de táxi Funcionou com garagem e oficina para táxi Que não Estão rodando Em busca de passageiros Caralho velho Que da hora mano Táxi Muito massa mano É mesmo Falando nisso No último episódio eu falei Que eu ia construir uma região Meio que turística né Acabei não construindo Pelo menos até o momento Eu vou tentar fazer Tipo um distrito É turístico Então vai Vamos fazer um distrito Turístico É Eu vou fazer ele mais ou menos Aqui no centro da cidade Ok Vamos lá bem Como é que eu vou fazer Eu vou construir aqui Uma região Por enquanto Por enquanto vai ser de baixa densidade Mesmo Tipo aqui assim ó Essa parte aqui ó Já sei Essa rua aqui ó Essa avenida aqui Em específico Essa avenida aqui ó Vai ser considerada a avenida Dos turistas Tá ligado Toda cidade tem uma avenida assim Que tem cheio de barzinho Pá né Olha o local Dos bagulhos né Da cidade e tal Então esse aqui vai ser esse local Tá ligado Essa avenida aqui Ah Eita Tá faltando água aqui Vamos resolver isso né Aqui ó Achei o porquê Tira esse encanamento aqui Bugado E vem água Pronto Viva o encanamento planejado Beleza Então é o seguinte O que a gente vai fazer A gente vai construir aqui um distrito Ok Pintar distrito Vou pintar o distrito Com Qual que vai ser o tamanho Podia ter como pintar com quadrado Né Mas não tem Enfim Então eu vou pintar desse jeito assim ó Pela avenida Tudo em volta da avenida Eu vou pintar aqui Aqui pra baixo também Todas essas avenidas aí Vão ser avenida Avenida pra turista Tudo isso aí vai ser turista Na verdade Eu poderia pintar tudo Mas não Na verdade eu tenho que deixar É Essa é a questão né O comércio Eu tenho que deixar um pouco de comércio Pra população local também né Então tipo assim Essa parte aqui eu vou deixar Pra população local E essa parte aqui Vai ser tudo pra turista Então Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser E aí a gente vem aqui E coloca pra turismo Puf Especializar em turismo Posso especializar em outras coisas? Posso Lazer Ou então sem especialização Mas não Especializar em turismo Beleza Então é que agora É Alguns Alguns comércios aí Já até faliram né Os comércios meio que Tipo Some Ó Já montou um negócio aqui ó Lascar fora de Pono Que porra é essa Não sei E aí já que esse local Que vai ser um local Pra turista né A gente vem aqui Coloca também Um esquema de De ônibus não né De táxi Mais que justo Ah Tem como a gente colocar Os pontos de táxi Quando o táxi estiver livre Ele retornará O ponto mais próximo Para esperar Uma nova corrida Caramba velho Mano É muito louco Esse negócio velho É muito louco Muito louco velho Esse esqueminha de táxi Vou colocar uns pontos de táxi O pior é que eu não sei Se essa garagem aqui Funciona com um ponto de táxi Provavelmente ela não deve Funcionar com um ponto de táxi Então eu vou ter que colocar Um ponto de táxi aqui mesmo Em cada avenida aqui Eu vou colocar um ponto de táxi Aqui pra baixo também né Pelo menos aqui assim É aqui ó Aqui E aqui E aqui pra baixo também Eu quero ver como é que funciona o táxi Tô curioso pra saber agora Não faço a mínima ideia Ah Onde que eu vou deixar esse ponto de táxi Vai ficar aí mesmo Vou destruir Não tá em problema Não vai destruir mesmo Destrói tudo Pronto Botei ponto de táxi Pra todo canto Vamos ver como é que vai funcionar Interessantíssimo Nossa Olha pra você ver Centro de Nossa Olha os prédios turísticos Que loucura Nossa Que da hora Os prédios turísticos É muito louco Hotéis Os prédios muito doidos É uns prédios gigantes E olha que esse aqui É de densidade baixa Cidade pequena Caramba Que da hora Que da hora Curtir os edifícios Turísticos Tá Mas será que eles vão me dar lucro Eis a grande questão Até o momento nada Tá 39 só aqui de turista Que eu tô ganhando Mas já deixou a cidade mais bonitinha Pelo menos Pelo menos isso Ah Tá Eu vou ter que aumentar minha taxa de incineração Então já vou até construir mais aqui Ah Incinerador E Tá Eu tô precisando também de um pouco mais de segurança Né Principalmente na área turística Bem Não tem problema A gente bota aqui Depois eu vou construir um pouco aqui na praia também Né Área turística e tal Se for lucrativo Né Depende A gente vai ter que ver Né Bonitinho não significa que vai ser funcional Né Vou construir aqui também um esquema de bombeiro Ah Eu tenho que valorizar A área turística Tem que ser uma área valorizada Né Vamos ser sinceros Aqui ó Tem tipo esse jardim aqui também Jardim botânico Vou colocar ele aqui Nessa área turística Vamos dar uma valorizada gigante aqui Colocar Nossa É muito caro Mano É 15 mil Esse parque Então esse parque é muito caro Vé Puta merda Mas eu vou colocar outra aqui Mesmo que custe 15 mil Eu coloquei Foi que é É É uma coisa eu já tô percebendo Tipo assim As construções turísticas Não são muitas Tá ligado Não são muitas construções São turísticas Então tipo assim Não adianta a gente construir Uma área tão grande Pra turística Tá ligado Ó pra você ver Tá até que tá levantando Aos poucos Mas não é muita coisa Né Ó Tá aumentando um pouquinho aqui Os lucros de turistas Mas ainda não tá muita coisa não Falando em turistas Que a gente tá falando O tempo todo né Deixa eu dar uma olhada aqui Pra ver Como é que tá a situação de turismo Aonde que veio aqui O turismo mesmo Cara Eu nem lembro Ó A poluição Tá Pelo menos tá bem longe Ali né As importações Ah As exportações Agora estão maiores Maravilha Tem como ver turista Por aqui mesmo Eu nem lembro Mano Acho que não né Acho que não tem como ver A quantidade de turista Por aqui Ah Ah tá Na verdade tem aqui ó Lembrei Aqui Ó Nossa população tá crescendo De forma bem Bem contínua né Isso é bom Não tá nem tipo Crescendo pra caralho Nem muito devagar Tá Mendo de boa Turista Ó A quantidade de turistas Começou a subir Né Subiu até bastante aqui depois Mas tipo A gente tá recebendo Só 22 turistas Tipo Tá muito pouco O motivo da gente tá recebendo pouco turista Eis a grande questão né Eu não sei Talvez seja por causa de transporte Talvez seja por causa de valor do terreno Talvez seja por causa de valor do terreno Talvez pode ser uma quantidade gigantesca de fatores né Eu não sei qual que é Sério mesmo Tá Agora eu tenho que conectar aqui o bagulhinho Tenho que despejar É Se bem que eu construí o turismo O negócio de turismo aqui nessa praia aqui pra baixo Não vai ser uma coisa muito boa Porque O esgoto tá caindo tudo aqui né Olha como é que o rio tá limpo aqui pra baixo né Dá até pra vir do céu Olha lá Puta merda E o pior é que o esgoto tá tudo acumulando aqui né Que coisa estranha Enfim galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui então Cara Uma coisa eu curti pra caramba Dessas construções turísticas Elas são muito fodas Elas são muito bonitas É uns prédios gigantescos É uns prédios grandes Pra Isso aqui é muito grande Pra densidade pequena Porque eu tô em densidade baixa Tipo assim Tá tendo uns prédios grandes Pra densidade baixa Isso é louco Isso é louco Muito doido mesmo Aí pra você ver Como é que ficou Como é que a cidade tá começando a Ficar mais bonitinha com esses prédios Mas então é isso aí galera Vou encerrar esse vídeo por aqui Se vocês gostaram Por favor Deixa seu like As notas favoritas Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo Na parte do vídeo Que tá na descrição Dicas construtivas E sugestões Deixando as comentários Que são muito importantes Eu tô vendo aqui Que a gente tá precisando De dar um jeito Na nossa zona industrial Porque né Tem boa parte Das construções abandonadas Aqui Eu vou colocar o mod De destruir essas construções Abandonadas automáticas Que eu não vou ficar aguentando Destruir isso aqui manualmente Não velho Mas então é isso aí galera Muito obrigado a todos Valeu Até a próxima Fui